Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal, eu estou aqui no servidor Top GTA International para começar por meio desse vídeo uma nova temporada da série Sobrevivência Insana. E olha só, começamos bem a temporada, já tem um plane crash aqui, né? É como se fosse um helicrash, mas é um crash de avião, não um crash de helicóptero. A gente conseguiu uma M18. Que granada que é essa, cara? Eu vou testar aqui, tá? Vamos ver o que que é. Vou tocar longe. Ah, um granadinho de gás, olha só. Vamos ver se cai FPS aqui dentro. Não cai, coisa boa. Bom, legal. Não sabia para que que servia. Agora se eu achar outro M18, eu uso aí para, né, ofuscar a visão de algum inimigo, se caso algum inimigo for visto. Olha só, tem bastante casinhas por aqui, então vamos começar luteando este local. Eu estou no servidor 2, tá? No International 2, porque é onde mais tem player. Agora tem 23 pessoas online. Eu estava no 1 e comecei a gravar lá, só que eu não sei o que aconteceu, que acabou derrubando todo mundo do server. E não foi responde itens. Eu acho que está sendo atacado por alguém, não sei. Alguma coisa do gênero aí aconteceu. Então eu decidi vir aqui para o Top GTA International 2. E vocês sabem, né, que Top GTA não é fácil. Olha só, eu estou... Dele procurar por loot aqui, não tem nenhum gear, cara. Em todas essas cabaninhas aqui, em todas essas casinhas, não tem nada, nenhum lootzinho, sequer. Mas vamos continuar procurando aí, que alguma coisa a gente tem que encontrar, né? Atrás de carro não tem? Não. Ah, véi. Os caras querem acabar com a minha felicidade. Ó, aqui deu uma queda de FPS. Alguma coisa carregou de certo. Ou não, né? Ai, ai. E, patriarcas, eu só decidi gravar mais uma temporada, porque tinha muita gente me pedindo, me perguntando, pô, Prates, agora com esse teu PC novo aí, tu não vai mais fazer vídeo de metadezir? Não vai mais fazer uma nova temporada de sobrevivência insana? Como muitos patriarcas pediram, eu resolvi então fazer mais uma temporada, tá? Mas mesmo assim, mesmo sabendo que muita gente me pediu, eu quero saber o que o resto, o que vocês, no geral, acham disso. Então, por favor, me digam nos comentários se vocês realmente apoiam essa nova temporada aí de sobrevivência insana. Mas, sério, veio mais do que umas 20 pessoas me pedir. Por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo agora pra vocês. Se não tivesse sido tanta pessoa, eu não estaria aqui gravando agora pra vocês esse vídeo. Eita, reencontramos um cara aqui com item, ó. Vamos pegar esse Waddle Bottle dele, o mapa. Tem uma Cloth aqui também. Vamos pegar Magno. Vamos pegar Magno. Qualquer coisa, se a gente chamar munição de Magno aí, a gente já pode equipar a nossa Pestolenha. Olha só os carros tudo capotado, mano. Só no Top GTA mesmo pra encontrar essas coisas loucas aí. E aqui não tem nada. É, só no Top GTA é pra encontrar um mapa bem modificado. Mas pra encontrar loot não é aqui, tá? Pra encontrar loot é em qualquer servidor brasileiro aí que se encontre em qualquer lugar. Porque tá triste a situação aqui no Top GTA. Estou armado, mas não tenho munição. Cuidado, babou, hein? Uh, espero não encontrar ninguém. Pelo menos por enquanto. Pé de cabra e gasolina. Não preciso disso. Meu marido tem dois empregos. Dois. E aqui? Tire e madeira. Não quero fazer churrasco agora. Eu sou canibal. Eu quero fazer churrasco de carne de pessoa. Pra isso eu preciso de uma arma. Bah, né? Trihotecora. Ó, foi eu falar que já apareceu aqui uma arma muito querida. Vem pro tio. Vamos lá. Vamos equipar essa Raiming Pong. Restamos com uma arma até consideravelmente muito boa. Quanto de ammo que tem? Doze e tira dois mil e quinhentos por tiro. Ah, tá valendo, né, mano? Dá um monte de tiro junto. É como se fosse uma... Ah, não é não. Puts. Pensei que atirasse como... Como atira a Shotgun Spa, né? A Combat Shotgun, mas não é não. Ó, já é uma mochilinha. Começamos bem essa temporada nova, hein? Já estamos com uma Alice Backpack. E com uma Doze. Com uma Hamilton. O que que tem aqui no canto? Relógio. Só pra bonito mesmo, né? Só pra saber a hora lá na Rússia. Ah, não. Olha que engraçado. Não é hora lá na Rússia, não. Acho que essa daqui é hora do Brasil. Aqui no Brasil é nove e pouco agora. Da noite. Engraçado. Vai haver coincidência também, né? O que que temos aqui? Peraí que tem coisa boa, pelo visto, hein? Ah, esse aqui é maldito. Não quer abrir. Aqui. Porra. Ah, tem uma CU. Mas a minha... A minha P.E.C. é melhor que a CU. Essa CU que apareceu muito, né? Na última temporada da Sobrevivência Insana. Eita! Porra! Que zumbi rapidão, hein? Caralho. A CU foi o item que mais apareceu na última temporada, mano. Tá louco. Tipo, apareceu em todos os Santos Episódios. Que item que gostou de aparecer naquela tempia, hein? Aqui tem uma... Uma Karov. Vamos pegar, então, uma comidinha. Só pra ter uma arma secundária mesmo. Essa pistola a gente pode gastar as balas dela em zumbi. Se vier muito zumbi atrás de nós. Aqui no Top Digital o negócio tem que ser assim, mano. Tem que meter chumbo na cara dos zumbis. Ah, conseguimos mais munição de 12 ainda, hein? Tamo com sorte. Começamos aí o primeiro episódio com tudo. O que tem ali atrás? É um corpo? Tá uma bizoiada lá. Não, não é um corpo, não. É a CU e pilha de madeira. Tô te falando, cara. Essa CU vai tentar aparecer de novo em todos os episódios da série, hein? Se cuidem. Daqui a pouco vai ter a gente fazendo montagem e postando no Facebook. A CU, o item que mais aparece nos vídeos do Prats. Aqui tem um taco de beisebol, ó. A melhor arma de todas aqui do server. É o Nehit. Hit kill essa porra. Pegaram depois um taco de beisebol pra correr o pessoal. Se partir alguém pra cima de nós. A gente tem uma proteção, né, pô? Olha quantos zumbis tem lá na frente. Player lá, hein? Aquela porra é player ali ou é zumbi? Não dá pra saber. Pensei que fosse uma pessoa recarregando pistola. Olha como tem. Tem uma vaca aqui, cara! Caralho! Olha que foda! Vamos dar um tiro na vaca. Vamos nada. Chamar atenção de player ainda. Que foda! Se eu conseguir uma faca depois, eu venho carnear essa vaquinha aí. Não é player ali, é zumbi mesmo. Ah! Parecia um player recarregando uma pistola. Sei lá, cara. Esses zumbis aqui no top de teto são muito realistas. Confunde gente demais. Ó! Ouvi alguém falando all shit! CJ falando all shit, né? Mas acho que não tem ninguém por aqui não, hein? Estou sozinho nesse lugar. Apenas com uma vaca e alguns zumbis. Eu acho, né? Penso eu! Daqui a pouco aparece uns três caras, né? Parece um convoio que nem apareceu nesses últimos vídeos aí que eu gravei, né? Nenhum desses últimos vídeos aí que eu gravei apareceu um convoio. Três carros, cara. Eu tava só com um taco de beisebol, acho. Com uma barra de ferro, nem me lembro agora. Acho que era uma barra de ferro. Não tinha nem o que fazer com os caras. Me molestaram. Ah, que triste. Na frente é um carro. Vou dar uma olhada. Ah, se a gente conseguir um carro, cara, e todos esses loot aqui no primeiro vídeo, é uma cagada das grandes. Aí eu vou lá no banheiro me limpar depois do vídeo. Ih, vai ter backup de server. Puta merda. Ih, pera, que é um carro mesmo ali, galera? Deixa eu ver aqui dentro, não tem nada ou ninguém? Não tem ninguém, não? Então, vamos ali. O que é que falta pra ti, carrinho? Gasolina e rodas. Pelo visto, faltam as quatro. Então, não vai dar pra nós pegar tútil. Lamento. Outro zumbi lá na frente, tomando soco no ouvido. Tendo um ataque epilético, né, de tanto soco no ouvido que ele tá tomando. E aqui tem bastante comida, ó. Eita. De fome e de ser a gente não morre. Só espero não morrer pra player agora. Agora não, né? Só lá pelo... Só lá pela... Pelo quinto, sexto episódio pra encontrar player. Não quero encontrar player agora. Por enquanto, quero me equipar bem. Tudo tem sua vez. Seu tempo pra acontecer. E eu fico que nem um doente mental olhando pra trás aqui. Tem medo que alguém apareça nas minhas costas e me metatiro. Aí eu faço isso toda santa... Santa hora. Aqui um bloqueio da polícia. Cheio de corpo militar e de caveiro ali. Mas não vi nenhum gear. Olha como tem zumbi nessas regiões. Eu acho que os zumbis, eles não... Não nascem por minha causa. Eu acho que eles... Tem spawn fixos. Assim como os zumbis dos hospitais, né. Que são zumbis com umas skins especiais de médico. Pelo menos eu acho isso. Ui, eu vi o passinho dessa putinha aqui nas minhas costas. Me caguei pensando que fosse player. Vem então, vem. Toma a cabeça. Desgracento. Essa pistola aqui vai servir praticamente pra isso. Só pra gastar nos zumbis mesmo. Que 800 de dano, né. É foda. 800 de dano tem que dar... Uns 12 tiros pra mais. Pra matar o cara. Pra matar um player. Ah, achei que era uma mochila melhor que a minha. Uma pá. Eu tô ligado aqui com a pá. A gente pode, parece que, esconder, né. O corpo de um player. Só não tenho certeza disso. Mas parece que dá pra fazer isso. Ah, meu nariz tá coçando. Caralho. Coceira desgraçada. Desculpa aí, pessoal. Tive que parar aí. De correr. De movimentar pra coçar o... O nariz. É, essa região aqui, ó. Nem vou procurar porque eu sei que não tem muito gear. Pois bem, patriarcas. Acho que eu vou encerrando, então, esse primeiro episódio aí. Da quinta temporada, eu acho. Da sexta temporada. Tô até perdido agora de tanta temporada que tem essa série. Que eu não sei nem que número que a gente tá. Mas vou acabando, então, por aqui. Este vídeo. Espero que todos vocês tenham curtido essa ideia aí. De gravar mais uma temporada dessa série. Magnífica. Que sempre teve um público muito bom. Muitos patriarcas gostaram. Ainda gostam dessa série. Por isso que eu estou aqui, né? Como eu disse no começo desse vídeo. Trazendo esse episódio pra vocês. Essa nova temporada. Se gostaram, então, por favor, não esqueçam de deixar a avaliação de vocês nesse vídeo. Deixem os seus likes e favoritos. Que ajudam demais aí na divulgação deste vídeo. E do meu canal. E se cais ainda não são patriarcas. Ainda não são inscritos no canal. Se inscrevam no canal aí. Se transformem nos mais novos patriarcas. Para acompanhar os novos vídeos. Beleza? Então é isso daí. Valeu. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. E fui! Fui!